Você sabe qual é a diferença entre meação e herança? A AGU explica. A meação é um direito relativo aos relacionamentos, seja casamento ou união estável. Ela depende do regime de bens escolhidos e produz efeitos desde o início da relação jurídica, ou seja, desde o casamento ou da verificação da união estável. O casal que vive em união estável pode escolher o regime de bens por escritura pública. Se não há essa escolha, o regime da comunhão parcial de bens é o indicado pela lei. No caso da comunhão universal de bens, o patrimônio dos cônjuges se une independentemente do momento da aquisição daquele bem. No caso de comunhão parcial, somente os bens adquiridos durante a união farão parte do patrimônio comum do casal. Na constância do casamento ou da união estável, os cônjuges possuem a propriedade total dos bens que integram aquela relação. Na ameação e hipótese de divórcio, não há que se falar em transmissão de propriedade. Se trata de partilha dos bens do casal. E é importante deixar claro que não há transmissão de propriedade ou partilha com eventuais filhos, diferente da herança, que decorre da morte e é um direito sucessório. A herança representa a transmissão da propriedade aos herdeiros legítimos e testamentários. O artigo 1829 do Código Civil estabelece os critérios de distribuição dos bens de acordo com a proximidade do herdeiro com o falecido. Imagine um casal que possui dois filhos e uma casa. Se um dos cônjuges morre, metade da casa é do cônjuge sobrevivente, já que ele tem a meiação do imóvel. A outra metade vai ser dividida entre os dois filhos do casal. Veja que nesse exemplo, um casal com dois filhos e uma casa, o cônjuge sobrevivente não aparece como herdeiro. Tecnicamente, o cônjuge não concorre à herança com os descendentes. Em duas hipóteses, o meeiro receberá parte da herança. Se o cônjuge falecido tiver bens só seus e for regime de comunhão parcial de bens. Ou se o cônjuge falecido tiver como herdeiro só os seus ascendentes. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Até a próxima!